Música Salve Boris, eu sou o Gabriel Sudo Eu sou o Grunborn E nós somos a Brasil Bodybuilding News Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas informações Que aconteceram ontem no cenário do fisicoturismo brasileiro Entrarão em pauta no vídeo de hoje Ramon Dino Pro, Rafael Brandão, Caio Botura e Rei Fizik Então já vai deixando aquele like para nos ajudar na divulgação Se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar Bom rapaziada, vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o Caio Botura Para quem não acompanha o atleta, ele anunciou algumas semanas atrás Que voltaria a ficar natural sem utilizar recursos ergogênicos por um tempo O motivo seria a tentativa de ter um filho com a sua esposa Ontem o atleta postou uma atualização sobre esse assunto em suas redes sociais Em uma foto mandando duplo bíceps, ele diz na legenda Abre aspas Ficando o frango, mas aprendendo a aproveitar o processo e cada fase Decidi ficar natural para tentar engravidar a Holly Já que essa é minha prioridade no momento Ainda desejo competir no powerlift e estou treinando para isso E posteriormente quero ver se eu consigo me enquadrar na categoria Classic Physique O que acham? Teria que catabolizar um pouco Relatando tudo sempre para vocês por aqui e pelo Youtube Desejamos que o Caio consiga realizar esse seu grande sonho E como ele mesmo disse na legenda Para vocês acompanharem as maiores informações sobre esse processo e fase da vida dele Acompanhem o atleta aí nas redes sociais E mudando de assunto Quem aí acompanhou a jornada do Rei Physique Rumo ao Muscle Contest Brasil 2020 Ele teve um ano bem conturbado Mas deu a volta por cima E conseguiu colocar o melhor shape da sua vida Neste período O Rei foi contratado e desligado da Integral Médica E recebeu a proposta da 3BS Nutrition Empresa de suplementação aí ligada a Ibtv né O Rei teria um papel aí para ser um dos âncoras do canal Sempre puxando conteúdos e trazendo novos convidados Porém Isso aí não durou muito tempo né Como vocês viram o Rei foi desligado da BTV E rolaram boatos Mas nada confirmando que foi a pedido do Toguro Que na época havia decidido reassumir o canal da BE O fato é que mesmo fora do canal O Rei continuou sendo patrocinado pela 3BS Porém Ontem Essa parceria também chegou ao fim O atleta anunciou em suas redes sociais Que está fora também Da marca de suplementação Na legenda ele diz Abre aspas Não faço mais parte do time da 3BS Nutrition Não tenho mais nada o que falar sobre esse assunto Então Vou aproveitar essa postagem no meu feed Para apenas dizer Que vou continuar trabalhando duro Evoluir ao máximo E buscar meu lugar Nas cabeças da Liga Profissional Ano que vem Sei do meu potencial Tenho certeza Que com esforço Eu vou conseguir Eu vou ser campeão Quero estar entre os melhores E vou tornar isso Uma realidade É impossível Cancelar o meu shape E a vontade Que eu tenho de vencer Bom O rei após isso Foi aos seus stories Falar um pouco Um pouco melhor Sobre toda essa situação Mas desejamos aí Boa sorte ao atleta Ele que possivelmente Em 2021 Vai passar um tempo Em uma temporada Nos Estados Unidos Se preparando por lá E competindo mais vezes Meus amigos E mudando de assunto Parece que finalmente Ramon Dino Está com foco total Em evoluir Ontem Seu novo parceiro de treino O Rude Boy Postou essa foto aí Do Ramon Simplesmente gigante Com um antebraço surreal Na legenda O Rude Boy disse Abre aspas Melhor acreditarem Ele está de volta Fecha aspas E marcou Ramon Crisaceto E a Groff Aparentemente Em 2021 Vem um grande projeto Com a Groff E com o Ramon Vamos ficar de olho aí Pois agora o atleta Promete evoluir Cada vez mais Tendo o Crisaceto Como coach Rude disse que Logo vai sair um vídeo Desse treino Que deixou o Ramon Em um pump absurdo Vale lembrar Que em recente postagem No Instagram da MIT A patrocinadora De roupas do Ramon Eles disseram Que mandaram o Ramon De volta para o Acre Para ele rever a sua família Relembrar suas origens E principalmente Planejar o seu futuro Para a próxima temporada E disseram Que em breve Vai sair conteúdo do Ramon Lá no Acre Para o canal da MIT No Youtube Esse período do Ramon No Acre Será muito bom Para ele Reabastecer suas energias E quando ele voltar Para São Paulo Entrar de cabeça Em uma preparação De alto nível Que será passada Pelo Crisaceto Bom e agora Uma notícia triste Para os atletas Que estavam em preparação Para o Rafael Brandão Classic 2020 Que aconteceria Neste final de semana O evento Infelizmente Foi adiado Para 2021 O Brandão E toda a organização Tentaram fazer Com que o evento Acontecesse Mesmo sem público Apenas com árbitros Os atletas E transmitido Por live Porém As autoridades competentes Do estado Negaram até mesmo O pedido Neste formato Segundo as autoridades O pedido Foi negado Principalmente Pelo aumento De número De casos Adivindo da pandemia O Brandão Afirmou Que os atletas Terão suas inscrições Gratuitas Para o próximo show Ou poderão solicitar 100% Do valor da inscrição De volta Entrando em contato Com eles Para maiores informações Sobre esse adiamento Sai um vídeo oficial No Instagram O Rafael Brandão Classic Explicando toda a situação E o próprio Brandão Falou um pouco Sobre isso Nos stories Do Instagram Falando em Instagram Eu aproveito Aqui para indicar A vocês Que sigam O nosso IG Arroba Brasil Bodybuilding News Onde postamos Essa e muitas Outras notícias Sobre o esporte Sobre os atletas Em primeira mão E mais rápido Do que aqui no Youtube Onde a gente tem Que produzir o vídeo Então se você Quer ficar por dentro Ainda mais Do nosso meio maromba E meio do fisicoturismo Sigam a gente Por lá Que estamos esperando vocês Bom E ainda sobre o Rafael Brandão O atleta ontem Foi um entrevistado Oficial Da live Da Manso Contest International E lá Eles falaram Sobre diversos Assuntos interessantes Dentre eles O cancelamento Do Brandão Classic E a questão De humildade Contra a rivalidade No palco E a questão Do favorecimento Em campeonatos Durante a live O pessoal comentou Que ultimamente Muitos atletas Estão reclamando Demais De resultados E o Brandão Inclusive Citou o seu exemplo Na Europa Pro Para dar sua opinião Sobre o assunto E se ele se sentiu Injustiçado Ou não Com o top 3 Naquele campeonato Confiram aí Esse corte Que pegamos lá no canal Marumba News Cara A hora que eu tava competindo Eu tinha na minha cabeça Que eu tinha ganho Porque eu fiquei ali O tempo todo no meio Eu tava olhando no telão A hora que eu sentava Você não consegue ver Muita diferença e tal Mas a hora que eu parei Para analisar Ele tinha algo Que eu não tinha Que era volume Então Tinha um condicionamento Muito bom também Então Tipo Eu vi como Ele realmente ganhou Ele ganhou O Lucas Osladio Não tava no melhor dele Mas ainda assim Tava melhor do que eu Talvez poderia ter ficado Ali em segundo lugar Poderia Mas Já que o primeiro Tinha mais volume Talvez o segundo Tinha que ter mais volume Também Então Assim Eu vejo isso Tipo É chato No começo Fica puto Como o Terry falou Você Mano Eu podia ter ganhado E tal Mas a hora que você Para pra refletir Para pra analisar Você começa a enxergar Os detalhes E o profissional É detalhe O físico do ritmo Em si É detalhe Ainda mais no profissional Então a hora que eu parei Para analisar Comecei a ver as poses Eu vi Porra Ganhei essa pose Ganhei essa Mas nessa aqui Não Nessa aqui ele ganhou Ah Nessa outra aqui Ele também ganhou Tipo Nessa aqui Também ele ganhou Nessa aqui Ah Ficou Mais ou menos Então tipo assim Foi justo Sabe Foi justo E o que eu vejo com isso Eu vejo algo Que eu tenho que melhorar Ainda nessa mesma live A pauta Presença de palco Foi comentada Pelos participantes Onde inclusive Relembraram A suposta Cotovelada Do Brandão No Holly Winkler No Orange Ohio 2019 E duelo De personalidades Fortes de palco Entre Brandão E Nathan De Asha No New York Pro 2018 Confira aí O que eles falaram Sobre esse assunto Por conta desse momento Você acha que essa É uma decisão boa Chegar no Holly Winkler Que pesa 300 quilos E dar uma cotovelada O Holly Winkler Olhou pra ele E falou Você me deu uma cotovelada No meio do palco O Brandão Deu uma cotovelada No Holly Winkler Brandão Por que você deu uma cotovelada No cara que é o maior De todos Ô Ter Na realidade Foi diferente Eu tava com uma pose armada E ele veio Tentar armar a pose dele Por trás do meu braço Só que eu não deixei Eu tava ali na minha pose Não vou deixar ele estragar A minha pose Pra armar a pose dele Ele que toma o espaço dele E arma a pose dele Se ele vir Pelo meu espaço Ele não vai conseguir Pode ser o Phil Heath Pode ser o Qualquer um É meu espaço ali Eu tô brigando Pra me apresentar Em cima do palco Em cima do palco Infelizmente Eu não encontro O hoste no palco ainda Porque o dia que você encontrar Teve uma tensão Teve uma tensão Entre você e ele Depois dessa cotovelada Não Acho que não Só se por parte dele Mas pela minha parte Eu nem lembrava Depois que eu fui ver No vídeo Eu acho que não foi uma cotovelada Foi ele que quis ali Passar A pose dele Na frente da minha E eu simplesmente não deixei Relembrando O confronto do Rafa Com o Nathan de Asha Foi bem provocativo também O Rafa chamou ele No mais musculoso Tomou a frente Entrou na frente Fez mais uma pose O Nathan ia pra frente Ele tomava Fazia mais uma ainda Foi legal pra caramba Aquele dia O Nathan O Nathan foi Porque O Terry que tava lá Pode falar Terry Desculpa O Nathan E o Nathan E o Rafael O Nathan Começou a carreira dele Como o Rafael começou Entendeu? Então o Nathan Reconhece Quando alguém Se torna A próxima sensação Então o objetivo Do Nathan Ali Era falar pro Brandão Você ainda não está No meu nível Mas o Nathan sabe Que o Brandão Tá chegando Entendeu? Então os dois ali E os dois São folgados No palco Folgados Os dois Não arregam pra ninguém O Brandão No palco Ele é bonzinho aqui Mas no palco Ele não arrega pra ninguém Se ele tiver que sair Na porrada Com o Phil Heath E o Big Rummy Amanhã no palco Ele sai Isso é uma das coisas A gente fala Pros outros Físicos culturistas A gente fala A gente tem entrevistado Todos os outros Físicos culturistas Eles são um pouco Passivos Né? Ah é Não O Brandão O Brandão é isso Eu falo Cara Mas ninguém quer sair Na porrada com o Brandão Todo mundo fala Não, não O Brandão Tá em outro nível O Brandão Se você falar pra ele Brandão Você quer sair na porrada Com o Phil Heath Com o Big Rummy Amanhã no palco O Brandão Vai com tudo Ele pode perder Mas ele vai com tudo Ele não arrega pra ninguém O Nathan Também é folgado assim E essa personalidade O público gosta O americano gosta Dessa confiança O americano Não é o cara Que gosta de humildade O americano gosta De confiança Gosta do cara Que quer pancada Mas conta aí Brandão Com o Nathan Com o Nathan Foi engraçado Porque A gente tinha competido No New York Pro E eu fiquei Em sexto Ele ganhou No New York Pro E aí Ele chegou Lá no backstage Tava muito Narizinho empinado Sabe Olhando assim Meio com o olhar Desprezo Sabe Querendo E eu fui todo Bobão lá Ô Nathan Tira uma foto Aqui comigo E tal E eu vi que ele ficou Meio sabe Olhando com o olhar Desprezo Assim E falei Ah E aí Em cima do palco Eu vi que na hora Do mais musculoso Ele olhou pra mim Assim E fez tipo Tipo Ah não dá Aí eu fui pra cima dele E tipo Bati nele assim Vai dar Dá assim Eu espero que você vai ver Se não vai dar E aí Ele foi pra frente Eu fui pra frente E aí Eu tenho que Por favor Tomem seus espaços Bom rapaziada Por hoje é só Comentem aí O que vocês acharam Das pautas citadas No vídeo de hoje Já vai deixando Aquele like Para nos ajudar Na divulgação Se inscrevendo no canal Ativando o sininho E comentem aí também Suas críticas Sugestões E aclarar Suas opiniões Sobre o vídeo Tamo junto Forte abraço Valeu Falou E fui Abraço Valeu Falou E fui Tchau Tchau